Como capturar o áudio de janela separadamente no TikTok Live Studio? E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar o que vocês podem estar fazendo para estar captando o áudio da janela separadamente no seu Live Studio. Por que pessoal? Você pode usar isso tanto para ter uma melhor mixagem de áudio na sua live, tanto para você que quer que algum áudio específico não saia na sua live. Por exemplo, uma cal no Discord ou até mesmo outro tipo de áudio aí, um som de navegador. Então já vamos lá que eu vou estar mostrando isso para vocês. Então aqui já estou com o meu Live Studio aberto. E pessoal, para fazer isso você não vai precisar de nenhum plugin. No próprio Live Studio já tem essa opção para vocês. Então para você estar separando a faixa de áudio, você vai buscar por esse ícone aqui no seu Live Studio o Configurações de Áudio. Você vai dar um clique nele e ele vai estar abrindo esse Mixer de Áudio aqui. Ele abriu essa janela do Mixer de Áudio. E aqui basicamente a gente tem duas opções. A primeira que é de microfone, aqui onde você vai colocar o seu dispositivo de entrada de áudio. E aqui a gente tem essa de áudio que é o dispositivo de saída de áudio. Como vocês podem ver, esse palestrante principal aqui, ele está captando todo o áudio que está sendo reproduzido no meu headset. Então no caso esse aqui é o dispositivo de saída padrão ali do nosso sistema. No caso do nosso Windows. Todo o áudio que o Windows está mandando para uma caixinha de som, para um headset, ele vai estar captando aqui. Vai estar transmitindo na sua Live. Mas para você captar um áudio de uma janela separada, é só você vir aqui nessa opção onde tem esse Mais. Você dá um clique aqui pessoal. E aqui em Áudio, você pode selecionar o dispositivo que você quer que ele capte. Se você vai criar um dispositivo aqui que é entre aspas físico. Como o meu headset, o meu headphone, o alto-falante ou a saída de áudio aqui da placa de vídeo, do HDMI. E você tem também aqui essas candidaturas que são os aplicativos que estão abertos aí no seu PC. E que de alguma forma ele mandou alguma saída de áudio aí do seu sistema. E aqui como vocês podem ver no meu está aparecendo esses aplicativos. Se você fazer isso e não aparecer o seu jogo, você vai ter que abrir o seu jogo ou seu aplicativo. E está colocando para ele reproduzir algum som. Como vocês podem ver aqui, o meu Fortnite, ele está aparecendo aqui. Mas se caso de vocês não aparecer, vocês vão abrir o seu jogo, por exemplo aqui. E vão estar fazendo algum emote aí que tenha som. Esse emote aqui tem som. Vocês não estão ouvindo aí porque eu desativei o áudio do desktop aqui no meu OBS para gravar. Mas esse emote aqui tem som. Então, fez o aplicativo emitir algum som, você vai voltar aqui que ele já vai estar aparecendo aqui. Vamos lá. No meu caso, eu vou querer captar o som do Fortnite. Então, eu clico aqui em Fortnite. E aqui se você quiser, você pode estar renomeando esse dispositivo. Eu vou estar deixando aqui Fortnite e aqui a nossa captura de áudio já está pronta. Aqui você pode mexer no volume. E você pode também, pessoal, colocar esse áudio só para você ouvir. Se você colocar aqui ele só para você ouvir, as pessoas da sua live não vão ouvir esse áudio. Só que, como você já está jogando o jogo no seu PC e o Fortnite já dá saída de áudio direto para o seu headset. Então, não tem necessidade de você utilizar isso aqui. Beleza? Então, ali é só você clicar em adicionar. Ele já adicionou, como vocês podem ver aqui. No meu caso, meu Fortnite não está saindo nada. Porque na configuração padrão do jogo, ele não toca música nem som de emoji quando a gente não está na janela do jogo. Então, aqui vamos lá. Meu Fortnite está adicionado aqui. Agora, vamos supor que eu quero colocar uma música na minha live. Então, eu vou colocar a música pelo navegador. Eu estou aqui com o meu Microsoft Edge aberto. Então, novamente, eu vou clicar aqui em áudio, no mais. Eu venho aqui em selecionar e eu vou colocar aqui o meu Microsoft Edge. No caso, está aqui MS Edge. Microsoft Edge. Então, eu clico aqui para adicionar ele. Aí, aqui você pode colocar, por exemplo, som navegador, se você quiser. Por exemplo, som navegador. E aqui eu clico em adicionar. E aqui o som navegador já está aqui. Para vocês verem que ele vai tocar, eu vou estar colocando, pessoal, um dos vídeos aqui do canal. Eu vou colocar esse vídeo aqui, que eu ensinei a vocês a como colocar os likes para aparecer na tela da sua live no TikTok. Então, já está saindo só aqui, pessoal. Vocês não estão ouvindo porque o meu OBS não está captando áudio do desktop. Mas, se a gente vir aqui no Live Studio, como vocês podem ver, som navegador. Ele já está mexendo aqui, significando que ele está pegando o áudio. Então, aqui você pode mexer aqui em toda a faixa de volume para você estar fazendo a mixagem. Eu quero o jogo mais alto, eu quero a música mais baixa. Então, você vai mixando tudo aqui. Se você tem placa de captura, galera, também você vai estar encontrando o dispositivo aqui. O dispositivo de áudio da sua placa de captura vai aparecer aqui também. Então, você pode estar fazendo uma boa mixagem de áudio na sua live do TikTok. E, pessoal, uma dica para vocês. Vamos lá. Vocês vão separar todas as faixas de áudio aqui. Então, você vai ter que mutar esse áudio aqui do palestrante principal. Porque, se você não mutar, possa ser que o áudio desincronize e na sua live ele vai ficar duplicado. Então, como você está separando aqui as faixas de áudio, você muta esse palestrante principal. E vai ter que adicionar aqui um dispositivo para cada coisa que você utiliza e sair no som. Um exemplo para vocês. Vamos lá. Eu vou jogar Fortnite. Então, eu coloco o meu Fortnite aqui. Eu vou jogar Fortnite ouvindo música no navegador. Então, eu coloco o navegador aqui. Se você usa lá as mensagens de voz do Tickfinity, que já tem vídeo no canal ensinando a como configurar aqui. O link está na descrição. Então, você vai ter que adicionar o navegador que você usa o Tickfinity ou o app do Tickfinity, pessoal. Então, vamos lá. Eu jogo Fortnite. O meu Fortnite já está adicionado aqui. Eu vou jogar ouvindo música. O meu navegador já está adicionado aqui. Eu uso mensagem de voz. Então, aqui eu vou ter que adicionar o dispositivo lá que manda os áudios da mensagem de voz. No caso, eu venho aqui em áudio. Selecionar. E aqui eu vou estar colocando o meu Tickfinity. No caso, eu estou utilizando o Tickfinity na versão aplicativa. Então, eu venho aqui e adiciono o Tickfinity. Se você usa pelo navegador, você vai ter que adicionar o navegador que o seu Tickfinity está aberto aqui. Para que funcione tudo corretamente. Então, vamos lá. Eu vou adicionar o meu Tickfinity aqui. Eu vou deixar com esse nome aqui. Se eu vou apagar esse AXE. Então, está aqui. Tickfinity. Agora, eu vou estar colocando um som lá. Para vocês verem que eles vão mexer aqui. Então, eu vou vir aqui no meu Tickfinity. Eu vou vir aqui em TTS Chat. Aqui em Voice Testa. Eu vou digitar aqui umas letras qualquer mesmo. Aí, como vocês viram, ele mexeu aqui. Vocês não ouviram, né? Porque, como eu já falei, o meu OBS não está captando o áudio do desktop. Mas, só para mostrar de exemplo para vocês, ele mexeu aqui. Então, aqui a gente tem a Tickfinity, som navegador e Fortnite. Lembrando que, se você for trocar de jogo, você vai ter que adicionar o outro jogo aqui. Por exemplo, vamos lá. Você vai fazer uma live jogando vários jogos. Ao invés de você colocar o nome aqui Fortnite, por exemplo. Você vem aqui e coloca jogo. Tipo, som jogo. Aí, toda vez que você for trocar de jogo na sua live, por exemplo. Eu vou para o GTA. Então, eu mudo aqui minha cena para o GTA. Vou para o GTA. Aí, você vem aqui no seu dispositivo de configurações de áudio. Vem aqui em som jogo. E vai só estar trocando aqui o som para o seu GTA. Então, esse foi o vídeo que eu decidi trazer para vocês hoje, pessoal. Se de alguma forma eu te ajudei, eu peço que considerem se inscrever no canal, galera. A gente está aqui indo rumo aos 2k de inscritos. Falta bem pouco aí. Então, me peço que deixe o like nesse vídeo. Caso tenha alguma dúvida a respeito desse tutorial que eu mostrei no vídeo de hoje. Deixe nos comentários que eu posso estar trazendo outro vídeo somente sobre as dúvidas da galera. Aí, na descrição, eu vou estar deixando uma playlist sobre TikTok Live Studio. E vou estar deixando outra playlist também sobre Ticfinite. Para você que quer aprender como fazer os likes aparecerem na tela. Alerta de susto, por exemplo. E mensagem de voz na sua live. Eu vou estar deixando o link da playlist aí embaixo para vocês. Então, pessoal. O vídeo foi esse. É nóis. Valeu. E até a próxima. Tchau.